Bom dia, bom dia, deixa eu dar um bom dia ao meu telespectador. Obrigada pela companhia, obrigada pela confiança, obrigada pelas mensagens, obrigada por partilhar esses dias com tantas notícias ruins que às vezes a gente nem entende, mas tem coisa boa também. Oh, graças a Deus, bom dia pra você do interior, pra você da capital, que a quinta-feira seja um dia bom, e se não estiver muito bom como você espera, fé em Deus e pé na tábua, sabe por quê? Porque tudo que a gente quer, a gente consegue, queira, basta ser sincero, desejar profundo, você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez, Raulzito, viu, seu Dante, pra iniciar o jornal, bom dia, que horas são, Dante e Matisse? Me ajude, faça alguma coisa, olha, é hora certa, 7h31, não olha a hora errada não, no Bahia Noir de hoje, a gente vai acompanhar, mudando completamente o rumo da prosa, uma operação da polícia civil no bairro da Paz, em Salvador, teve tiroteio. Aliás, aqui, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, pelo menos 4 pessoas morrem por dia, sabe, por vários motivos, um deles é assalto. 4 assaltantes trocaram tiros com a polícia, um acabou morto, veja um pedacinho. O cara tá bem armado, vamos pegar o material pra ver o que vai falar. É uma .40, parece ser da PM, porque ela, pelo tamanho, acho que é da Polícia Militar. Tá vendo aí? Daqui a pouco a reportagem completa, tiro pra todo lado. Falando em tiros, hoje também tem a prisão do homem acusado de disparar contra um policial militar em uma lanchonete. Ali na Carlos Gomes, no centro de Salvador, olha ele aí. Foi procurar atendimento médico por causa do tiro que levou do PM, viu, e no hospital acabou sendo pego. O PM tinha sido chamado pra averiguar uma denúncia nessa lanchonete aí, de que dois homens estariam armados dentro do estabelecimento. Quando chegou, que fez a abordagem, o PM levou tiro, viu? Também vamos falar aqui, ao vivo no estúdio, sobre os mais de 110 casarões com risco de desabamento no centro histórico. Sobre a reforma desses imóveis, sobre o seguro que não cobre quem tem comércio nessas regiões, nessas áreas. Enfim, tudo isso ao vivo com o senhor Osni Bonfim. Tem a visita da linda Cláudia Leite ao Hospital Aristides Maltei. Se cada um de nós fizesse isso de vez em quando, essas crianças se recuperariam muito mais rapidamente. Sabia disso? A alegria faz bem pro coração, a alegria faz bem pra saúde. Aliás, pro pessoal que assiste o Bahia Noir, que agora está aí internado, se tratando de qualquer doença. Fé em Deus, viu, minha gente? Força e coragem, porque a luta é dura, mas a vitória é certa, tá bom? Então, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Também no esporte, né, seu Voltelema? Isso tudo serve para as notícias de Bahia e de Vitória, que se preparam para as partidas do final de semana. Seu Osni Bonfim é Bahia ou Vitória, já já eu vou perguntar a Vitória. Então, não está muito feliz, não, mas daqui a pouco a gente conversa ao vivo com ele. Atenção, atenção, alô comunidade. No próximo domingo, dia 17, começa o horário de verão, em 11 estados brasileiros. Ou seja, eles vão adiantar em uma hora o relógio. A Bahia, nós aqui, nosso estado, fica mais uma vez de fora. Para os baianos, a principal mudança acontece na programação de TV. O seu Bahia no ar, por exemplo, vai ao ar de 6h30 às 7h30. O Record Nordeste vai de 11h30 ao meio-dia. O Bahia Record também fica começando a partir de 6h40. Dê uma olhada no itapoanline.com para saber mais detalhes. A ideia desse horário de verão, que vai até 20 de fevereiro de 2011, é reduzir em cerca de 5% o consumo de energia. No ano passado, o principal resultado da redução na demanda foi na região Sudeste e no Centro-Oeste. No Sudeste, 4,4% e no Centro-Oeste, eles conseguiram reduzir 4,5%. A Bahia foi retirada dessa lista, dos que participam, porque a economia registrada não passava de 0,5%. Então, eles acharam que não valia a pena. No itapoanline.com, mais detalhes. Agora, vamos às imagens ao vivo da Torre, da TV Itapoan. Eita, sol bonitão. Que coisa. Oh, graças a Deus. Região de Amaralina. Ao vivo. Imagens do nosso repórter cinematográfico Pedro Moura. Esse sol é tão bonito que chega a ser convidativo para quem gosta de ir à praia, sabe? Só que quem vai à praia tem que tomar muito cuidado. Um turista paulista morreu por afogamento na praia de Itapoan, no farol de Itapoan. Já posso chamar a Aline? E agora a gente vai falar ao vivo com a repórter Aline Castelo Branco sobre isso. Aline, bom dia. É a quinta vítima de afogamento só esse ano, né? É verdade que ele foi avisado do perigo e mesmo assim caiu no mar? Bom dia, Daniela. Bom dia a todos que acompanham o Bahia no ar. É verdade, sim. Segundo testemunhas, o Paulo, ele teria sido avisado pelos banhistas que o mar estava perigoso. Mas ainda assim, decidiu dar o mergulho. Foi exatamente aqui neste local, onde nós estamos agora, no farol de Itapoan, que aconteceu esse acidente. Você pode até acompanhar aí que o mar é bastante revolto por aqui. O Paulo, que é advogado, ele foi jogado para o alto mar e resgatado ainda com vida pelos surfistas. Uma equipe do SAMU chegou por aqui, 45 minutos após o chamado, mas já encontrou a vítima sem vida. Paulo veio à Bahia, a trabalho, ele era advogado e ia viajar, inclusive, hoje para o município de Guanambi, a 796 quilômetros de Salvador, onde iria participar de uma audiência. Segundo testemunhas também, Daniela, o salva-vidas só apareceram por aqui, 30 minutos após a morte dele. E já serve de alerta também para você, banhista, porque esse é um grande período de movimento, onde tem muitos turistas na cidade. E vale chamar a atenção que é só para dar mergulho no local onde se sentir com segurança. E só uns dados, de acordo com o Salva Mar também, Daniela, esse ano, foram registrados 860 afogamentos na cidade, com 5 mortes. Só nos últimos 5 dias, para você ter uma noção do alto índice de afogamentos, foram 160 registros aqui em Salvador. Daniela. Muito obrigada, Aline. Eu só vou fazer um adendo. Eu frequento muito praia, mergulho, saio na maré no inverno e no verão. A maré aqui, a gente precisa respeitar. As praias mais perigosas são Flamengo, Estela Mares, Jardim de Alá. Jardim de Alá, parece bonitinha por cima, pois ali embaixo tem um monte de declive. Salva mar, alerta. Tenha cuidado, porque você vê o mar, a flor d'água, quer dizer, essa parte de cima da maré que a gente vê, às vezes está lisa. Só que aí embaixo existem vários declives e marés de retorno que a gente tem aqui. O perigo é muito grande. Jardim de Alá, então, salva vidas que o digam. É uma das praias mais perigosas. Aleluia também é muito perigosa. Piatã, enfim. O nosso litoral é o litoral mais extenso do país. E é convidativo, porque a gente tem sol quase o ano todo. Mas as pessoas precisam ter muito, muito, muito cuidado. Quem é daqui tem que ter cuidado. Imagine quem vem de fora, que não conhece a maré direito. Daqui a pouco a gente está tentando falar com o pessoal do Salva Mar, para trazer algumas dicas. E principalmente quem gosta de ó, quando o Salva Vidas coloca a bandeirinha perigo, é porque está perigoso. Não caia não, não caia não. Aliás, depois também queria falar com a Prefeitura sobre o número de salva vidas, se é suficiente nas praias da nossa cidade. Agora, acidentes. Nove pessoas morreram nesse feriado. Você acredita nisso? Em acidentes nas estradas federais. Foram 1.993 testes. 57 condutores foram notificados por dirigir alcoolizados. E teve um acidente ontem à noite, na BR-324, que deixou, como sempre, né, o tráfego lento no local. Os motoristas iam sentido Salvador Feira de Santana, quando aconteceu um engavetamento de 7 carros, 7 veículos. O acidente foi causado por uma primeira batida à frente. Não se sabe por quê. E o rapaz parou ou reduziu a velocidade. Um caminhão teria freado buscamente e os outros carros que vinham atrás não tiveram tempo de parar. Duas pessoas ficaram feridas, foram atendidas por equipes do SAMU. Mas essa situação só demonstra a importância de redobrar a atenção ao volante. Muita atenção. Tem dados do IBGE que apontam que os homens morrem mais em acidentes de trânsito do que as mulheres. Então, pessoal, vamos ter parcimônia, cerimônia, especialmente em rodovias, onde trafegam veículos de grande porte como esse caminhão que você viu aí. Conversamos com o motorista do caminhão, seu Dante. Oh, que beleza. Vamos ouvir o motorista do caminhão envolvido no acidente. Eu estava sentindo a média de 60 km por hora. Aí, imediatamente, o trânsito parou de vez. Tinha uma motoqueira do meu lado, não ia matar o motoqueiro. Se eu vim lá de carro, eu mato o cara da moto. Aí, bati no fundo da Kombi, do lado da Kombi. A Kombi que atingiu os outros carros. Mas já vinha de 60 km por hora, não vinha mais. Para lá, não está a coca ali. As pessoas estão alegando que o caminhão que estaria sem freio, que o caminhão veio desgovernado e bateu na Kombi, e aí ocasionou todo o acidente. A prova é tanto que o raso do freio ficou ali onde é que eu brinquei. Não tinha mais, não tinha espaço. Tinha espaço pertinho. Um caminhão pesado não para. Se eu vim direto, eu jogo ele do outro lado. Como é que vai parar um carro pesado daquele? Está entendendo por que a gente tem que ter cerimônia? Na BR-324, por exemplo, segundo dados estatísticos, uma pessoa morre por dia. Se a gente fizer as contas do número total de mortes durante o ano. Então, atenção. E não é só o trânsito que mata, não.